Especial da Semana Trechos Bíblicos João Batista e o Batismo de Jesus E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus Porque este é anunciado pelo profeta Isaías Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos E alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre Então ia ter ele em Jerusalém, em toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados E vendo ele muitos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento E não presumais vós mesmos, dizendo Temos por pai a Abraão Porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão E também agora está posto o machado à raiz das árvores Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu Cujas alparcas não sou digno de levar Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo Em sua mão tenha pá e limpará a sua eira E recolherá no celeiro o seu trigo E queimará a palha com fogo que nunca se apagará Então Jesus veio da Galiléia ter com João junto ao Jordão Para ser batizado por ele Mas João opunha-se-lhe, dizendo Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça Então ele o permitiu E sendo batizado, saiu logo da água E eis que se lhe abriram os céus E viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele E eis que uma voz dos céus dizia Este é o meu Filho amado, em quem me compraso Mateus 3, do 1 ao 17 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau